Por dentro do Concurso Nacional Unificado, parte 2. Neste vídeo, a gente vai trazer as últimas novidades dessa seleção que está mexendo com o mercado de concursos públicos. Vamos falar então sobre o Concurso Nacional Unificado, que teve muitas novidades nas últimas semanas. A gente reuniu tudo aqui para você não perder nenhuma dessas novas informações sobre o CNU ou Enem dos Concursos, como está sendo apelidado o Concurso Nacional Unificado. Mas antes da gente falar, não esquece de dar o like aqui no vídeo para a gente e de se inscrever no canal do YouTube do QConcursos, ativando o sininho para todas as notificações. Assim, você vai receber mais conteúdos como esse. Vamos então às últimas informações do CNU? Bom, o governo federal fez uma nova entrevista coletiva, desta vez com a ministra Esther Diweck, para trazer novas informações sobre essa seleção. Nessa entrevista, a ministra confirmou a adesão dos órgãos ao CNU e também estabeleceu prazos para a publicação do edital, para a realização desse concurso. A gente também teve o regulamento do CNU publicado no Diário Oficial da União. O texto acaba ali oficializando todas essas informações que o governo federal já vem trazendo sobre o CNU. A gente reuniu todas elas e eu conto pra você agora. Vamos começar falando dos órgãos que aderiram ao Concurso Nacional Unificado. No total, 20 órgãos estão confirmados no CNU. Isso equivale a 6.490 vagas em todo o país, em vários órgãos. No total, 20 órgãos aderiram ao CNU, o que equivale a 6.490 vagas em cargos dos níveis médio e superior e com salários que podem chegar a mais de 20 mil reais. O destaque é o IBGE, com 895 vagas. No IBGE, a gente tem ali 300 para nível médio. A Fundação Nacional dos Povos Indígenas, com 502 vagas. E também o Ministério da Agricultura e Pecuária, com 520 vagas. O Ministério do Trabalho também está no Concurso Nacional Unificado, com 900 vagas de Auditor Fiscal do Trabalho, cargo esse destinado a quem tem nível superior em qualquer área e com remuneração de 20 mil reais em início de carreira. Entre outras agências reguladoras, como a ANEEL, ANTAC e a ANS, para cargos de nível superior. Esses são os destaques entre os órgãos que estão no CNU. Você sabia que pode estudar para o Concurso Nacional Unificado de forma gratuita? Só o que é concurso proporciona isso para você. O link para começar a estudar agora, para o Concurso Nacional Unificado de forma gratuita, está aqui na descrição desse vídeo. A gente também teve novidades sobre o cronograma desse Concurso Nacional Unificado. Segundo o Governo Federal, o edital será publicado até o dia 20 de dezembro de 2023. Portanto, a gente tem pouco mais de dois meses para que esse edital esteja na rua. Outra informação relevante dos últimos dias, e que saiu no regulamento do concurso, é que a banca organizadora será contratada até o dia 22 de novembro e até o próximo dia 30 de outubro será formada a comissão desse concurso. O Governo também confirmou informações sobre o cronograma desse concurso. Então já dá para a gente ter uma noção das datas do Concurso Nacional Unificado. A próxima data importante é para a formação da comissão organizadora dessa seleção, que está prevista para o dia 30 de outubro. Então ainda neste mês de outubro, a comissão responsável pelo Concurso Nacional Unificado será formada. Já a banca organizadora desse concurso está prevista para ser contratada até o dia 22 de novembro. Ou seja, no dia 30 de outubro a comissão será formada e esse grupo de trabalho focará ali na elaboração do projeto básico, com as informações desse concurso, vai ouvir ali as propostas das bancas organizadoras interessadas e pretende contratar essa banca organizadora até o dia 22 de novembro. O Governo também confirma que o edital desse concurso está programado para sair até o dia 20 de dezembro de 2023. Ou seja, a gente tem aí pouco mais de dois meses para que o Governo forme a comissão, contrate a banca e, enfim, publique o edital. O Governo também tem previsão para aplicar as provas. Segundo a ministra Sterdiweck, até março de 2024, essas provas serão aplicadas. E a expectativa é que a convocação dos aprovados não demore. Já em maio do ano que vem, o resultado final será publicado e até julho o curso de formação será proposto a esses candidatos que foram ali aprovados. A posse dos novos servidores está programada para acontecer até agosto do ano que vem. Agora eu vou dar uma parada aqui no nosso vídeo para te dar uma ajuda. Se você está com muita dúvida sobre o concurso nacional unificado, além desse vídeo, você pode conferir o e-book com o guia do concurso nacional unificado. Nesse material, a gente traz todas as informações já confirmadas sobre o CNU. Está imperdível. O link para você baixar esse e-book está aqui na descrição desse vídeo. E olha, na última entrevista coletiva do governo federal e também na publicação do regulamento do concurso nacional unificado, havia uma expectativa de que o governo pudesse detalhar um pouco mais sobre a estrutura das provas. Mas isso não aconteceu. A ministra Sterdiweck foi questionada sobre disciplinas, sobre estrutura de provas, mas disse que isso só virá no edital. O que se sabe, e é o que está no regulamento do concurso nacional unificado, é que serão propostas ali duas etapas. Uma, a prova objetiva com matriz comum ali de disciplinas para todos os candidatos. E também haverá ali, nessa prova objetiva, a parte específica que vai variar ali de acordo com o bloco escolhido. O CNU também deve ter ali provas discursivas sobre conhecimentos específicos para cada bloco temático. Essa estrutura foi falada pelo governo federal nas últimas entrevistas e está confirmada no regulamento do concurso. É importante dizer que essa prova será aplicada em um único turno com duração de quatro horas e meia. Isso também está confirmado no regulamento do concurso público que foi publicado no Diário Oficial da União. Quando a ministra foi questionada sobre disciplinas, ela não revelou nenhuma informação, mas ela deu pistas ali de que não devem vir muitas novidades em relação aos últimos concursos para os órgãos que aderiram ao CNU. A ministra disse que quem já vinha estudando para essas seleções estará bem preparado. Com base nessa fala da ministra, eu reforço aqui uma orientação que eu já trouxe no outro por dentro do concurso nacional unificado, que é continue estudando com base no último concurso. Importante que você continue tentando zerar o programa do edital anterior, praticando questões das disciplinas desse edital anterior, porque com a publicação do edital do CNU, você só vai precisar ali fazer as adequações. A fala da ministra sobre isso só confirma essa prática importante nesse momento do CNU. Mas falta pouco para a gente descobrir as disciplinas. Faltam dois meses. O edital sai até dezembro. Se você ficou com mais alguma dúvida sobre o concurso nacional unificado, você pode assistir o primeiro vídeo que a gente fez sobre esse concurso, que a gente vai colocar aqui na tela. Você também pode mandar aí a sua dúvida aqui nos comentários, que certamente a gente vai te responder. Se você gostou desse vídeo, dá o like aqui para a gente. Não esquece de se inscrever aqui no canal do QConcursos no YouTube. A gente se vê numa próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho